Os policiais têm um trabalho perigoso. Quando a polícia manda um carro encostar, eles não têm ideia do que pode acontecer. Quando a polícia arrita uma carro, eles não têm ideia do que vai acontecer. Os policiais na América são frequentemente chamados de Cops. O trabalho da polícia é tornar a área segura para você. Se o seu vizinho estiver tocando uma música muito alto, você deve chamar a polícia. Na América, um policial deve ler para os suspeitos seus direitos antes de questioná-los. Se você recebeu uma multa de um oficial de polícia, então você deve resolver a questão no tribunal. Se você recebeu uma contravenção de um policial, então você deve regalar a questão no tribunal. Policiais nos Estados Unidos não são juízes. Os policiais de polícia nos Estados Unidos não são juízes. Você pode contestar uma multa de trânsito no tribunal. Você pode contestar uma multa de trânsito no tribunal. Um policial deve passar por uma formação contínua. Um policial deve passar por uma formação contínua. Os policiais precisam praticar constantemente com suas armas de fogo. Se você quer se juntar à força policial, terá de estar em uma ótima forma física. Alguns departamentos de polícia exigem que os requerentes tenham um diploma universitário. Alguns serviços de polícia exigem que os candidatos sejam diplômados. Nos Estados Unidos, até mesmo os cães policiais têm distintivos únicos. Distintivos são diferentes para cada departamento de polícia e todos eles apresentam um número único de identificação do oficial. Se você vê um carro da polícia na rua com suas luzes piscando, você deve parar do lado direito da estrada. Policiais devem passar por uma verificação de antecedentes antes de serem aceitos. Os policiais de polícia devem passar por uma verificação de seus antecedentes antes de serem aceitos. Quando um policial pede para ver a sua identificação, você deve fornecê-la. Armas de brinquedo na América têm pontas laranjas para que os policiais possam saber que elas não são reais. Se um policial te faz uma pergunta, você não deve dar uma resposta falsa. Psicologia desempenha um papel muito importante no trabalho de um policial. Se você contestar uma multa de trânsito em tribunal, então o oficial que deu a multa a você deve comparecer e depor. A polícia muitas vezes tem agentes comunitários que dão aulas para o público. Se você estiver envolvido em um acidente de carro, você deve chamar a polícia mesmo se não ocorrer qualquer dano com o seu veículo. A polícia também deve seguir a lei. A polícia também deve seguir a lei. Na América, você pode optar por não falar com um policial até ter falado com um advogado. Em América, você pode escolher de não falar com um policial antes de que você tenha falado com um advogado. Um policial deve informá-lo de seu direito a um advogado antes de responder perguntas. Um policial também deve aprender a controlar um veículo em alta velocidade. Muitos departamentos de polícia usam armas de choque não letais para controlar as pessoas combativas. Beleza de departamentos de polícia usam tasas não mortais para controlar as pessoas fisicamente agressivas.